. 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 Boa noite, pessoal. Vamos começar mais um dos nossos cartéis literários. Muitos que estão aqui já são habituês, mas alguns gostos novos. Então, eu vou fazer uma breve introdução da ideia do carté. Os cartéis estão disponíveis na internet, no YouTube, todos eles, os antigos. E esse também vai. Eu estou achando que está havendo uma certa migração do público também para ver na internet, como é uma tendência atual. Bom, o tema, eu não sei se eu posso julgar, porque eu sou totalmente passional, assim, a partir da proposição do tema. Eu nunca tive nenhuma dúvida sobre a condição literária do Bob Dylan, porque o Bob Dylan foi um formador da minha intelectualidade, assim, desde a adolescência. me lembro, do cultural com 15 anos, estudando inglês, e uma professora pesada. A maneira de propor dos alunos que vocês podem trazer uma música aí gravada, e a gente pode, eu tiro a letra, e a gente usa nas aulas. Eu gravei com uma fita cassete lá do rádio, uma daquelas músicas do Bob Dylan que durou uns 10 minutos sem repetir nunca a letra, né? Falando do material com a nasal. Duas semanas depois, ela jogou a toalha e desistiu, assim, mas foi um formador pra mim e pra milhões de pessoas ao redor do mundo, desde a adolescência, né? Assim, enfim, já tive a experiência do impacto estético das letras também, inclusive no consultório, talvez outros possam aqui dar depoimento, assim, de algumas situações muito fortes, assim, de ajudar a abrir as portas da mente de algumas pessoas. Bom, e é o poeta, alguns dados, assim, não sei se todo mundo sabe, o Bob Dylan é o poeta mais citado por juízes dos Estados Unidos em decisões judiciais de todos. Já foi feito um levantamento, né? Também é o poeta mais citado por presidentes ou candidatos a presidentes em discursos. Acho que, se quer dizer alguma coisa, o que a gente pode rebater, mas que, né? é significativo, né? Bom, nós temos aqui, eu acho que uma mesa, assim, muito especial, de convidados, quero agradecer aos dois, né? Temos aqui o Pedro Gonzaga, né? que é cronista, escritor, poeta, músico, cantor, né? Um grande térpido de Alves Prés, que eu tive a oportunidade de ver recentemente, né? Que, inclusive, está lançando, né? Está lançando, está sendo lançado, nem chegou nas lebrarias, foi lançado antes, ontem, sábado, né? O último livro de poesias em outros tantos quartos da Terra. E é alguém muito apeito, então, a essa aproximação, eu acho, da música e da poesia, e muito próprio pra gente debater esse novel que gerou tanta polêmica, né? E o Claudio Ziric, canalista da SPPA, pra quem não conhece, nosso ex-presidente da IPA, e que já rodou o mundo, né? Em nome da psicanálise, da China, dos Estados Unidos, passando por Escandinávia, e Leste Europeu, ouvindo sobre as... discutindo vidas de pessoas, né? Nesses lugares tão diferentes, que dá uma perspectiva, assim, única, né? E a ideia do nosso cartel literário é... Primeiro, o que que não é? não é de não ter nenhuma pretensão de fazer debates literários, profundos, acadêmicos, né? A ideia é aproveitar a literatura pra discutir o humano como ponto de partida. Então, eu acho que nesse sentido, né? a gente vai estar muito... em seu livro. Começamos... Oi? Ative? Pode ser, não? Então, vamos passar para o canal aqui o tempo. Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Bom, eu tenho duas coisas a dizer pra vocês, em linhas gerais, sobre... não ver o prêmio do Bob Dylan, mas sobre a obra do Bob Dylan como uma coisa um pouco maior do que o prêmio. Evidentemente, que ele é uma obra do prêmio. Prêmio mundial. Isso não é pouca coisa, né? Mesmo que para os escritores e escrituras, esse é o maior prêmio que pode haver. Para o Bob Dylan é mais um prêmio. que, inclusive, por N razões, talvez, da própria personalidade, ele usou o máximo de receber. Vocês viram todo o embrólio que foi essa... que guia ou não receberam no passado essa prevenção. Bom, eu vou começar por essa questão que talvez seja um pouco técnica, vamos dizer assim, que é uma questão puramente formal. Quer dizer, eu posso chamar o Bob Dylan de um poeta, como eu chamo, por exemplo, pegando os exemplos brasileiros, Turmão ou Cecília, é possível fazer isso, como a academia, de certa maneira, tentou na sua orientação, ou talvez isso tenha ultrapassado certas categorias de... Não vou nem falar se eu acho ou não acho, isso aí é evidentemente que cada um faz o seu julgamento, mas se eu estou falando a mesma coisa quando eu falo em poeta e quando eu falo em letras de música. Então, a primeira parte, é sempre nesse sentido. Eu vou tentar evitar ao máximo tomar a minha posição, até porque também é difícil, dado que eu falava com o Maurício aqui, eu me sinto um pouco desconfortável, sendo músico e poeta ao mesmo tempo, de tomar uma espécie de partido nas duas coisas. Ainda que tenha para mim, claramente, são coisas distintas. E a segunda parte, evidentemente, tem a ver, eu acho, com um assunto que presta muito mais a vocês todos aqui, que é tentar entender o poder dessa lírica, que sem dúvida que é uma lírica. que foi capaz de, talvez, como uma outra lírica, ao menos americana, de ler o que foram os anos 60 para cá. E nesse sentido, talvez, justificar esse uso de citações tão grandes que o Maurício aqui revelou a vocês. E nesse sentido, eu vou tentar apresentar a vocês qual é a riqueza que esse músico, letrista ou compositor, como quiser chamar, possui. e ela é bastante grande, eu não tenho dúvida disso. No primeiro momento, então, vamos pensar nessa questão mais técnica. A academia surpreendeu a todos, evidentemente, depois de alguns anos, me parece, falava um pouco disso ali no Cláudio, de premiações, eu não vou dizer discutidos, porque o prêmio é sempre entregue, bom, paciência, depois está entregue, está entregue. Mas havia, por exemplo, a ideia de que não se devia mais premiar autores americanos. Porque é uma coisa da academia, porque tem essa regra, enfim, tinha, e alguns autores americanos excepcionais, ainda vivos, nunca foram agradecidos com esse prêmio, e falávamos do Felipe Bote, mas há uma série de outros autores de grande dimensão que poderiam ter recebido esse prêmio, sem dúvida nenhuma. Na poesia, pelo menos, dois ou três grandes poetas que nunca foram premiados com este prêmio, com este troféu. Reparem, quando saiu o prêmio, eu coloquei no meu Facebook a seguinte... Deu? Por exemplo, aquelas coisas que a gente faz, não devem fazer, né? Eu disse, algum escritor ou escritora com um milhão de dólares mais pobre. Não tem o que dizer? Não sei se vocês já viram falar de uma poeta maravilhosa nas grandes, boas do século XX. Já a conhecia, porque no pequeno circuito da poesia no qual ouvimos, essas coisas que nós conhecemos. Chamada da poesia, lá vai ser bosta. Já tem dois livros, é logo sucesso. Editorial bastante significativo, dado que o vídeo de poesia não vem de nada. Só poesia é uma poesia incrível. Eu desconfio que nós, ao menos, o público mais amplo não a conheceria, não fosse o prêmio Nobel. Então, há uma questão aí, mais ou menos política, que sim, como há essa maravilhosa jornalista russa, o prêmio na Azvetlana, eu gosto bastante, não conheceria se não fosse esse prêmio. No caso do Dino, eu não creio que o prêmio tenha trazido qualquer luz maior da sua obra necessária que já havia. Mas, enfim. Voltando a uma questão. Quando saiu o prêmio, houve uma série de polêmicas. A gente é chamado opinar, porque eles querem alguém que vá contra o prêmio. Eu não sou contra o prêmio nenhum, até porque o Dino não precisa nem da minha opinião, não precisa de nada. Não precisa mais do prêmio. Mas, logo em seguida, o Dino foi um debate que eu chamo de debate meio nas catacumbas da vida real, que é o debate entre poetas. Pode imaginar vocês que isso não acontece à luz do dia. É mais provável que isso aconteça uma espécie de caverna, sei lá, daqueles poetas. Porque a Academia Sueca, quando veio o prêmio, foi um prêmio bastante midiático, houve uma promoção mundial em torno disso, para tentar legitimar o prêmio, que foi um erro também, no final, como dizemos, o Valdir não precisa de nada disso, e nem o prêmio precisaria de uma justificativa. Mas, como chama-se Nobel de Literatura, e há um problema estranhíssimo com esse Nobel, que está na montagem do prêmio, que é não premiar outras artes, é só literatura das artes que é premiada, a Academia tentou expandir esta premiação para um outro tipo de manifestação artística, que teria bastante proximidade com a literatura, que seria a música popular, ou então a tradição, enfim, como quiserem chamar. Um problema surgiu a partir daí. A Academia tinha que encontrar uma espécie de lastro, eu acho que foi o mesmo fazer isso, para justificar seu prêmio. Porque argumentaram que era de uma forma nova. Logo, se deram conta que não era, né? Na verdade, o que não faz tantos cantores que se acompanham com o instrumento majoritariamente, já foi desde a Grécia, né? E todas as culturas que vocês quiserem investigar, mais ou menos produziram, desde que houvesse algum avanço tecnológico de conforto material, esse mesmo tipo de experiência. Se vocês quiserem, na China do século VIII, vão encontrar a experiência igualzinho. Se quiserem, em Andaluzira, dos séculos ali, oito ou doze, onde a Península Iberta estava ocupada pelos árvores para montar o mesmo tipo de composição. E a Academia começou a perceber que aquela novidade já não tinha a ideia de novidade que eu imaginava que tivesse. Então, na verdade, depois foram atrás de um poeta indiano que foi premiado no início do século, agora é o nome dele, que também era um compositor que eu estava lá sobre as músicas. Argumentaram que, desde a Grécia, da lírica de Homero, passando por Sáfra, a pintura da lírica, como nós a conhecemos, pelos trovadores medievais, esse tipo de estrutura que unia música e letra já estava presente. Argumentaram, inclusive, que a poesia trovadoreça, como nós a lemos, na verdade, são letras de canções compostas por aqueles trovadores medievais. O que é verdadeiro? Não tem dúvida de sim. Então, a partir daqui, eu começo a colocar para vocês outra leitura possível. Nós não podemos ouvir as canções, com raras exceções, dos trovadores medievais. Como é que nós temos contato com as pessoas das canções medievais? Nós não podemos ouvir as canções que acompanhavam os poemas de Sáfra, muito menos aquilo que supõe que acompanhava a epopeia de Homero. Não podemos ouvir a parte musical disso, sobrando a experiência da leitura. terem qualquer problema que começa a aparecer aqui. E, aos poucos, eles foram se dando conta disso, no entanto, também passaram por cima, porque também não importa tanto assim, se não para esse pequeno cenáculo de vocês que eu estou falando. Então, reparem, quando nós lemos um poema, há uma diferença fundamental entre ler uma letra de canção, mesmo que ela esteja separada. Vocês que são transmitindo, como eu, o Mauro e o Claudio, sabem que quando eu leio, eu estava lendo uma, dando aquela olhada enviesada, porque eu estava no iPad, no Cloud, estava ali a letra de A Heart Rain Is Gonna Fall. É uma letra genial, não é? Uma dúvida disso. No entanto, quando eu começo a olhar para a letra, automaticamente, minha cabeça acontece... Eu desafio vocês a lerem a letra e não ouvirem essa coisa por causa da letra. Como eu estou aqui diante das minhas canções favoritas, bem tardia, refugio no Radio 97, de um álbum chamado Time Out of Mind, não sei se já ouviu esse disco, chama-se Not Dark Yet. Eu olho para a letra que está aqui, eu tento dizer Shadows of Falles, mas na minha cabeça está Shadows of Falles, é quase impossível tirar isso da leitura. Argumentar-meão, vocês que... Bá, agora eu dei mais termo aqui. Esqueça. Esqueça. Mas quando eu quero... poderiam me argumentar que, como se eu não conheço a música, eu leio a letra, então não sou influenciado por isso. Ah, não, só um pouquinho. Aqui surgiu para mim o pior problema de todos, porque nós não podemos ouvir as canções medievais se acompanhar aos trabalhadores, mas nós podemos ouvir isso daqui. Entendeu o que eu quero dizer? Então, vejam, há um problema aqui, que é esquartejar o objeto. Porque eu não sei quando eu escuto Like a Rolling Stone, dos clássicos, o que me dá vontade de pegar a estrada automaticamente? Se é o que está na letra, ou se é aquele órgão que faz... Eu já estou louco para pegar para ele sair por aí, sem direção, sem direção. Então, há uma questão interessante aqui, que o novel, acho que parece que ele é boa, e isso não é nada desmerece Bob Dylan, como o grande letrista que ele é, que foi celebrado só as letras, né? A parte de sua música é tão genial, ou tão importante quanto. Esse projeto dá um passo ousado à frente. Isso, de um lado, um pequeno problema, um problema técnico, né? E, como eu falei, acho que isso nada desmerece, nada tem a tirar do aspecto porque essas letras são cheias, são elevadas de poesia. Isso acho que não está em discussão. No entanto, dizer que isso pode ser lido como um poema parece um passo que eu não daria, por exemplo. Porque se eu desse esse passo, e aí eu sei que vai ter polêmica, mas não é para fazer polêmica, não é para conversar, porque eu não gosto de polêmica, eu gosto de diálogo. É muito mais interessante. É que, mesmo as melhores letras do Dylan, tiradas de sua composição, elas não resistem em comparação aos grandes problemas do século XX, da mesma época do Dylan, como poesia. Os políticos falaram isso, né? Não faz nenhum sentido eu tirar a parte musical, que é a parte orgânica da composição, para compará-lo com outros poetas que tinham isso em mente quando fizeram seus poemas, pelo contrário. E aqui vem a última partezinha técnica do que eu tinha que dizer, eu já vou passar para outro ponto, porque é porque são tão geniais essas letras daqui. Reparem, quando alguém lê um poema, vocês certamente são leitores de poesia, ou talvez não com uma grande frequência que nós precisaríamos, né? já que as poesias tivessem uma chance, mas são leitores de poesia. Já pegaram um poema, já perceberam uma coisa óbvia sobre os poemas. Se no tempo passado isso é verdadeiro, poesia e música andaram juntas, essa é a origem da poesia, o tempo as separou. O que eu quero dizer? No entanto, a poesia manteve, desde os tempos clássicos, passando pela Idade Média até a entrada do século XX, majoritariamente, o uso de alguma estrutura repetitiva. Seja por questões memônicas, alguns acham que isso acontecia porque ficava mais fácil memorizar os versos em tempos que não havia, os suportes escritos com a frequência de tempos, ou não havia livros, que é o metro e a rimã. Quer dizer, se vocês pegam os poemas aí, o domero, passa por Roma, chega até o século XII, XII, XII na Europa, nós temos método sempre. A constância métrica. A poesia popular é isso, nas poesias mais eruditas é isso. Depois, claro, a influência do árabe, alguns se põem isso, uma poesia que tinha rima, não sei se vocês sabem disso, a poesia europeia não possui a rima se der uma entrada da poesia árabe na influência da época. Isso é uma coisa que não se fala muito. Não desconhecia isso na Europa. Em outras culturas se desconhecia na China, na Índia, na Perça era bastante comum. Então, não acontece que a poesia europeia passa a usar as duas coisas, né? Neto e rima. E se vocês pegam os grandes clássicos brasileiros até o século XX, quase, nós temos sempre isso, né? Peguemos Gonçalves Dias, Peguemos lá, Álvaro Ezevedo, Pilar, que nem se fala, né? Autores que usavam justamente do quê? Eu estou lendo alguma coisa. Não há música nenhuma tocando. No tanto, que quando eu leio esses versos, em minha cabeça, som se produz, não é isso? À certa medida, o som sempre vai se produzir porque a palavra está ali, né? Mas há uma ideia de continuidade e, ao mesmo tempo, de combinação de sons. Olha o clássico dos clássicos, né? Todo mundo lembra da época do colégio, né? Olha lá, a Júlia Miranda, né? Nós reparamos facilmente nisso, em qualquer texto, o poema mais famoso, é o canto de morte, guerreiros, o filho da selva, nas selvas crescem, guerreiros, descendo da tribo, e vai, né? e vai, vai... Grava-se nossa mente. Claro, como as canções gravam, né? Repararam que a gente rapidamente grava uma canção na cabeça, pelo efeito mnemônico que a melodia produz. Tá? No entanto, reparem, e essa me parece que tem, talvez, a maior derrapada da argumentação do novela, nada a ver com o Gila, não adianta fora disso, que é a ideia da renovação da forma, que aplicaram como uma maneira de premiar também os letristas. Eu acho que esse projeto é feito de maneira muito mais elegante, dizendo que agora o novela incluiu outras artes também, e começa isso com o Gila, com o Gila, para não fazer mais nada. Porque há um problema grave, esse problema é grave para mim, me parece, como poeta. Aí agora eu larguei, claro, o músico como poeta. Reparem, a poesia moderna, vocês talvez não lembram da escola disso, mas enfim, a poesia moderna, ela se funda quando justamente se rompe o uso do método da Rima Fixer. Nesse sentido, num ponto de vista puramente formal, o rap, por exemplo, está muito mais próximo do que a poesia moderna, do que as pessoas estudiam. Entendeu o que eu quero dizer? Ela é muito mais falada, mesmo que o Gila tenha começado isso muitas vezes. No entanto, o que faz a academia é o premiá-lo, nem por esse lado foi para o livro também não. Não, ele lembra aquela velha estrutura dos trovadores, que é, na verdade, não sei se vocês gostam do Gila, não. O primeiro Gila, não. Esse é o primeiro Gila, ainda ligado à canção popular americana, aos poucos sons, mas, digamos, preso a alguns formatos vigentes. Então, o Gila dos anos 60, sempre à frente, ali quando começam, essas grandes canções de 64, 65. E dos anos 70, bom, nem falo dos nossos dias, não é mais esse Gila do Quadrado que a poesia trovadoresca possuía, ou que a poesia ainda mais clássica possuía, essas coisas fixas lá. A última coisa complicada aqui, e já passo, então, a parte, já passo a bola para o Cláudio, porque eu falei demais na segunda parte que eu ia falar mesmo, mas eu acho que é importante oferecer alguns argumentos para tentar entender os dois lados. De um lado, evidentemente, que há a celebração deste, que é, sem dúvida, o maior divulgador do que a poesia, porque, por exemplo, ele é Pedro, certamente. Ele levou os recursos da lírica para uma camada de gente que jamais chegaria a ler o problema. E, por isso, as letras do Gila são cheias, né, cheias de recursos poéticos. E se tem recursos poéticos, por que eu não posso falar de um poeta? Não sei lá, mas parece que é bem tranquilo, tá? Agora, repare, quando eu caminhei para a direção da poesia, a poesia do século XX, e é por isso que ela é mais difícil de ler, e é por isso que eu sei que eu fui jurado em muitos concursos de poesia, o interior é pior, certamente, que aqui. As pessoas seguem escrevendo poemas como se nada tivesse acontecido. Se vai no sarau do interior, as pessoas continuam fazendo poemas com rima e com metra fixa, eu não posso fazer isso, claro que eu posso. Mas como se o século XX inteiro não tivesse acontecido. Um século que trabalhou para que a poesia fosse para um outro lado, que me parece muito mais interessante do que esse, que é o lado de que isso aqui não é mais declamável. Isso aqui não é sequer falável, num certo sentido. Isso aqui é bígimo. É bígimo ao bologar. A poesia vai ser linda. E aí eu acho que, nesse sentido, a canção não pode fazer isso. Ela não pode ser linda. Primeiro, porque ela tem uma questão que vocês conhecem, certamente conhecem, que é a seguinte. Ao dar play no, sei lá, no Spotify, que agora eu ia dizer no CD, nem tem mais. No Spotify, o tempo da canção é ativo, e eu sou passivo em relação a ela. É o que eu quero dizer? Quando eu leio um poema, eu leio na verdade que eu quero, de acordo com as linhas, próprias vozes internas, eu debato com aquilo ali, o que a canção não pode fazer, porque ela tem que ser um ritmo dado. Por outro lado, quando eu escuto uma canção do Dylan, eu faço isso com alguma frequência, eu escuto porque eu quero ouvir aquela interpretação, aquele movimento. Última coisa. Eu falei que é o segundo ponto, esse é o segundo modo, o primeiro, mas essas coisas são assim. E parece que o Dylan, como compositor, e como se fosse um poeta, porque eu não tenho problema usar esse termo num sentido mais amplo, eu só apontei a conversar umas questões técnicas. Ele faz uma coisa que é muito difícil, e por isso que eu acho que ele é um grande letrista, talvez o maior letrista do século XX. Vejam, quando eu sou um poeta, há três caminhos que eu posso tomar. O muito raro na poesia, é ver que o poesia é uma teme, é isso, muito raro, que é o da épica. Eu pedo uma canção como o Harry Kane, é um poema épico, né? Lembra que a épica é a poesia de tom fortemente narrativo, conta uma história, e geralmente utiliza figuras de um herói, ou de algum personagem fundamental. Há várias canções do Gilberto por isso. Ele nos numerou umas quantas, ok? Não sei, claro. Que é a herança da canção popular americana. Tinha aquelas histórias do Rio Oeste, aqueles caras que eram, enfim, mineiros, roubavam, eram pedulados, mais para baixo, aquelas coisas que montam a cultura americana em sua violência. O Gilberto e o Gilberto, essa fonte, o Gilberto e o Gilberto, essa fonte, o Gilberto e o Gilberto, essa fonte, o Gilberto e o Gilberto. A segunda coisa é que, quando eu escolho o caminho lírico, normalmente eu trabalho com duas possibilidades. Ou eu caminho para um lado, que olha para o mundo em que estamos, e tenta encontrar neste mundo algum tipo de saída transcendental. A poesia, geralmente você reconhece isso, marcada pelos detalhes, por alguém que olha para as coisas e tenta salvar do esquecimento cada pequena coisa que está espalhada pelo mundo. o Gilberto e o Gilberto, o Gilberto e o Gilberto, Eu poderia lembrar para vocês uma das minhas favoritas, A Simple Twist of Fate. A gente consegue enxergar tudo, porque esse tipo de poeta, a gente faz com que enxergue tudo claramente. É quase como se fosse uma pintura, We sit together in the park, a gente consegue os dois sentados no parque, enquanto o Gilberto vai caindo, e tudo acontece aqui no hotel. O modo como ele escreve o neon do hotel, é um negócio incrível, que está queimando o neon. A gente enxerga isso com a perfeição que só as coisas que saem do ordinário possuem. Ser um poeta desse tipo é muito difícil. Ele é um poeta desse tipo, ou seja, ele é um poeta eco do mar, muitas canções longas, inclusive, 10 e 10 minutos, mais até. Ele é um poeta lírico, nesse sentido, que eu chamaria de terrenal, porque ele pega as coisas da terra e tenta fazer com que elas valham do que estão aqui. E ao mesmo tempo, quantas canções do Dillon não há em que ele é um outro tipo de poeta que a gente poderia chamar de transcendental, ou se quiser celestial, ou se quiser até surreal, em que eu trabalho com imagens que estão fora daqui. Então, repare, de um lado é um épico, de um lado é esse poeta da terra, do outro lado é esse poeta das coisas desde fora da terra, e uma última coisa, que eu sei que muitos são produzidos por causa disso. E aí, pensando no Dillon já e passando a bola, foi talvez a coisa que mais complicou sua carreira, tornou mais difícil a sua vida pessoal, eu digo, que ia ser uma coisa muito rara entre poetas. Os românticos alguns eram. A ideia do poeta como uma espécie de fate, uma espécie de profeta, uma espécie de líder. Duas das canções mais famosas do Dillon talvez sejam exatamente isso, o tema da nossa conversa, o Times, The Art Change, e ainda aquele clássico Conselhamento, que está lá também no Institute of Sanbury. Então, reparem vocês que nós temos esse caminho para ser uma voz de uma geração. Isso é uma coisa muito difícil de fazer. Qualquer uma das quatro coisas que eu apontei, já faria de alguém de um grande artista, um compositor, um poeta, como dizer, o Dillon, não importa como é que vai chamar. Agora, ele faz as quatro coisas. Nas quatro, ele é sublime, eu diria, com um problema para si mesmo. Quando eu sou um profeta, eu crio, então, na minha obra um problema que faça o que eu perco de um lado fãs e passe a ter seguidores. Então, é um negócio que, bom, enfim, é uma das características também que marcaram, talvez, mais a sua catetória ao longo dos anos. Boa noite. Achei uma beleza pela exposição, aprendi várias vezes em teoria. e eu estou aqui com o professor Maurício no convite, naturalmente, a tradição aqui é essencialmente de um convite da fila do irmão e eu vou começar dizendo que eu fiquei estranho, muito satisfeito com a academia sueca dessa vez o professor Maurício e o professor Maurício. Várias vezes eles entendam como diziam o Borges cada vez que ele não ganhava e ficava em coisas. Ele dizia que cumprimentava a academia sueca que a cada ano ele descobriu um novo autor desconhecido. Então, depois de não darem o prêmio N vezes as filas do irmão terem esquecido Carlos do irmão terem dobado o Borges eu acho que eles deram a dentro. E várias dessas coisas que o Pedro falou me parecem muito interessantes saíram um pouco do que eu tinha imaginado porque eu ontem comecei a ouvir quase destruí a casa porque estou em altos braços todas essas interpretações e de fato uma coisa é ler e a outra coisa é ouvir tanto o Borges e aí eu tive a oportunidade de repassar aos décadas passadas por exemplo ouvindo as interpretações da João Baez e de uma Peter Paul e Mary e uma série de conjuntos dos anos 60 e 70 que realmente eram pessoas que estavam junto com ele nessa época gloriosa da música cultural americana. Então eu acho que tem duas coisas que eu gostaria de comentar. Primeiro é a pessoa do Paulo Dívar que comentasse no fim. Você sabe que o nome dele era Robert Allen Zimmerman e ele nasceu numa família judia na cidadezinha chamada Tulu no Minnesota e depois de alguns anos ele acabou se convertendo ao cristianismo e depois de outros anos ele acabou voltando ao judaísmo inclusive um judaísmo ortodoxo. Então ele é um sujeito que é uma espécie de metamorfose embolhante. Ele vai trocando de posições tanto quanto ele vai trocando de estilos musicais. Ele começa com um funk começa com aquela música toda influenciada exatamente como o que tu dissesse. Numa certa altura ele entra com a música de protesto e a João Paesco foi a mentora dele e os outros organizados. Foi uma época que tinha algumas gravações no YouTube dos dois que foram juntos que são como Deus. Dois jovenzinhos com dois violões super afinados com vozes lindas discutidas dentro daquela que é dele com vadia. E de repente lá pelas vezes ele enche o saco do negócio de protesto começa a fazer músicas românticas e aí alguns seguidores ficam no ódio e depois há uma mudança e ele vai trocando e aí a última dele realmente uma verdade a convivência ele lançou um triplice CD chamado Flipkate que ele está cantando canções românticas americanas para quem ainda não ouviu eu recomendo vivamente ele deve ter pensado se eu fosse nada eu não posso cantar e ele canta as músicas os clássicos do cancioneiro americano romântico maravilhoso interpretações assim e essa se eu torno continuamente educado cada vez um deles então eu acho que a trajetória dele é uma trajetória muito interessante e algumas pessoas acham que ele é um sujeito arrogante por exemplo porque ele não se manifestou a galeria sueca o amigo nosso foi assistir o show desde agora todo lado do deserto todo mundo estava esperando a cena parecia aquela cena do filme Forest Camp que vai caminhando por todos os Estados Unidos para cima e para baixo a barba vai começar o Marcelo ele para assim e todos os discípulos ficam esperando a declaração e ele disse estou cansado toda a tarde e ele não disse nada chegou no lugar esse cantou então ele provocou uma certa indicação que eu acho que depois o discurso dele me pareceu muito interessante foi um discurso também pode ser interpretado como um exemplo de a modência e ele se compara modéstia realmente ao Shakespeare mas e por que não? o que ele não vai se preparar? o que que era o Shakespeare na época? ele era um cara que fazia passas ganhava a vida escrevendo e chama a atenção que ele disse que o Shakespeare não pensava se o que ele estava escrevendo era literatura ou não ele estava mais preocupado que ele ia sentar nos primeiros lugares como é que ele ia pagar os atores como é que ele ia pagar o teatro e estava fazendo e metia e ele disse que ele funciona mesmo quando está fazendo uma música e está pensando quem vai tocar melhor são músicos qual é o estilo que eu vou gravar mas aí ele reconhece a dívida que ele tem com a literatura e ele cita alguns grandes escritores que aí tem uma coisa interessante ele cita Bernard Schor ele cita ele cita o programa ali alguns desses o que Thomas Mann e curiosamente ele cita Pérobo alguém se lembra da Pérobo a gente lia esses livros na adolescência mas ele também lia ao longo de 75 anos ele tem alguma coisa em comum e eu achei muito muito assim elegante a forma como ele diz eu nunca pensei se quer fazer a literatura ou não mas o fato da Academia Sveca ter se dado o trabalho desse tempo cruzar sobre a minha obra e concluir que é literatura me deixa muito agradecido e tal essa maravilhosa são gestos mas eu pensei o seguinte que ele não foi lá ele mandou aquela cantora Pat Smith cantar uma música e ele escolheu que é justamente essa música que é uma música dos anos 60 que ele fez em 62 e me parece que eu fiquei pensando por que ele escolheu essa música ele escolheu o tempo ao longo de décadas de tempos e tempos ele fez eu tentei fazer depois eu vou ler eu tentei fazer uma lista das minhas 10 músicas favoritas mas lamentávelmente eu cheguei a 20 dias e aí eu tive que parar porque a folha andava cheia não tem ideia mas essa música tem uma estrutura lírica baseada na forma das baladas tradicionais inglesas como Lord Randolph perguntas e respostas a lá perguntando e tal e o curioso é que um mês depois de ter lançado essa música ocorreu a crise dos lísseis entre Cuba e os Estados Unidos e por pouco não começou uma guerra nuclear o presidente que ele exigiu que os russos retirassem os lísseis e o Cheryl e a Rosa saibos avançarem em um certo momento para todo mundo esperava que ele ia começar a cair bombas sempre é uma religião da Porto Alegre ele diz de qualquer maneira que a música foi composta um mês antes mas foi tomada as imagens poderosas como se fosse uma descrição do Marcelo de cartão por a rádio ativa são imagens que sugerem injustiça ao sofrimento por sangueira e mentiras que são ditas nos rádios e jornal só vou ler o trecho aqui não posso tentar o que foi que você viu meu filho de olhos azuis o que foi que você viu meu menino querido eu vi o recém nascido cercado de lobos selvagens eu vi uma estrada de diamante sem nem mais eu vi um ramo negro de sangue que não parava de pingar eu vi uma sala cheia de homens com seus martelos sem grandes eu vi uma escada branca toda coberta de água eu vi dez mil falantes com galinho com as milhas estavam partidas eu vi armas e vi espadas cortantes nas mãos das crianças e é pesada e é pesada e é pesada e é uma chuva pesada que vai cair vejam só só olhando essa estroga aqui dá para ver a força e a violência que ele está descrevendo aqui então ele escolheu essa busca supõe o que porque ele imagine que ela tenha sido junto com outras por exemplo há uma outra clássica que é essa justamente que dá o título para essa discussão aqui que os tempos estão mudando que é uma outra coisa interessante que essa aqui os tempos estão mudando ele queria criar um hino de mudança que é influenciado ele pelas baladas de novo e lembreu de discussão tem coisas muito surpreendentes no youtube ou no google que a gente encontra por exemplo uma enorme entrevista que ele deu falou de 40 minutos que é absolutamente incomum ele lê duas baladas e depois dessas duas músicas que ele fez e mostra como as músicas são exatamente uma tentativa de replicar alguma lada com uma letra mais computadora o que ele queria era influenciar a sua época juntando o movimento do direito civil e a folk music é muito curioso porque essa música poderia se dizer ela é datada ou ela continua viva em 84 quando Steve Jobs descerrou o primeiro Macintosh ele reclamou uma estrope dessa música os tempos estão mudando ou seja a música ela viva 20 anos depois ele parece que ele diz coisas muito interessantes aqui só uma em homenagem ao nosso país venham senadores e deputados por favor ouçam o chamado não fiquem parados na porta não traguem o comedor pois quem for ferido será quem tiver demorado há uma luta lá fora que está enfurecida ela logo vai sacudir as janelas e balançar as paredes porque os tempos eles estão mudando ou seja os tempos estão sempre mudando e os tempos são sempre as pessoas no sentido são sempre as mesmas mas há uma ordem geral eu acho que o Dylan ele captou coisas da sua época juntando todas as influências familiares familiares biológicas nacionais e a história dele também quando ele sai daquela cidade e vai para Nova York e vai ao encontro do seu ídolo o que era o que era o Lúdiga que estava no digital esse teatro e ele se tornou digamos o seguidor desse teatro e procurava compor músicas nesse estilo eu tenho a impressão que o encontro dele com a Joan Baez tem uma influência muito grande ela lhe dá uma consciência social e durante algum tempo ele fica nisso e depois vem todas as baladas românticas o difícil é que ele é um homem é um cantor é um compositor é um poeta que não para de se reinventar seria uma espécie de forma de fora e eu vou citar algumas músicas eu não sei se os presentes eu vou citar para vocês o que é é algo para mim são eternos é Hard Rain Rain's I'm Gonna Fall Ain't Talking Beyond The Horizon Beyond The Horizon é uma música de 2007 ele tem dois L dois L a primeira que ele fez ele lançou um 45 L P nosso mas esse aqui é no Modern Times que tem que é um disco fantástico que tem várias baladas românticas mas essa aqui é uma música muito bonita porque ele imagina uma cena idílica além do horizonte onde vamos nos encontrar e o método se der realmente não tem nada a ver com o primeiro que não tem nada a ver com o sucessivo tem a clássica Bloy de Belinda mas tem outras como Boots of Spanish Leather Don't Think Twice e tem uma que eu acho assim uma coisa incrível que é o Forever Young que é de 73 que é como se ele estivesse fazendo uma falando de um filho siga o caminho da justiça faça as coisas perfeitas e aí vai ser Forever Young e tem uma outra Hurricane Hurricane é uma música em que ele conta a história do modiciador negro que foi acusado falsamente de assassinato que foi condenado foi preso e tal e ele vai contando assim essa música é enorme não sei o que eu tenho de boa vai 10 mil essa é que eu tenho pra fazer a mesma só não 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 Ain't Me Babe John Brown Jokerman eu acho que tem uma versão do Caetano maravilhoso não Just Like a Woman que é ela parece uma coisa assim ela é assada ela se confunde assim ela é assada mas de repente ela se cincha toda e aqui tem uma outra que também é um dos pontos altos que é Knocking on the Heaven's Door você pode tocar no entendo de qualquer um cremação ela está batendo ela está batendo nas portas do céu e aí o som do bocura é uma passagem mais tranquila essa aqui ele tem N gravações desde as primeiras até umas que ele está agredindo com uma voz assim quase caindo aos pedaços e tem todos esses grandes espectadores populares americanos todos gravaram essa música Like a Rolling Stone que falasse numa categorização das melhores 500 músicas feitas pela revista Rolling Stone essa aqui Like a Rolling Stone foi considerada a minha e ele em épocas de vacas magras ele abria os shows dos Beatles sofrendo essa música Meg Spire é outra música que ele sai e que ele debocha de funcionamento de uma torna de médio que era do lado da fazenda que obrigava a lavar a varrer ele estava irritado nesse momento com toda essa questão social saindo chega Masters of War Mr. Tumbling Men Sheltered from the Storm The Times They Are Changing We Got On Our Sides que é uma música que ele fala de todas as guerras em que os soldados ou as pessoas comuns são chamadas para lutar com Deus ao seu lado e morrem e finalmente dessa última Thunder in the Mountain esse mesmo do Beyond the Horizon então é uma produção assim que não termina agora tem um livro aqui já surgiu uma polêmica mas está escrito a frase aqui nessa livraria que é traduzido por um poeta chamado Caetano Galindo que já ouve críticas aqui eu comprei esse livro estava lendo as traduções são meia boca são meio vivas mas tem 200 músicas traduzidas dos dois lados em inglês e em português talvez uma das coisas úteis desse livro é que a gente pode ver a letra original nem sempre a gente entende esse é um outro problema quando a gente ouve essas músicas às vezes a gente deixa passar a necessidade de ver a tradução de tão bonita que é a melodia a letra e tal aliás a única vez que eu vi o Bob Dylan pessoalmente foi no Pepsi ser um distante aqui do Dr. André e eu fui do meu filho na ocasião e fui interpelado por um jovem que me perguntou que idade eu tinha que provavelmente de vez eu era mais velho ali faz a minha perplexidade e disse não isso foi mais ou menos do meu amor mas enfim foi uma exibição que também não foi grande coisa o som é ruim não se conseguia distribuir as músicas mas de qualquer maneira o clima que se cria o ambiente com todos os vapores que você pode se imaginar e todos os álcool eu estava pelo lado ali ajudando o barco tinha que encostar não tinha que ficar de pé então eu não gostei passava do pico e tal na galinha em todo caso eu acho que nós temos aqui essa figura que é um equivalente ao Shakespeare da nossa época e aí eu queria já falei muito mais eu acho que às vezes a gente não se dá conta da grandeza essa é uma coisa interessante é muito fácil falar dos carnes que estão distantes cheios pelos serventes lá no camão mas às vezes nós temos na nossa época por ser vizinhos pessoas da mesma grandeza então um caro do mundo em verdade ou um poeta do tipo do Chico Buarque ou o Bob Villa ou o Leonard Cohen nós estávamos discutindo que talvez até o Leonard Cohen em alguns aspectos como deflista como poeta era mais refinado que ele era poeta então são pessoas que nós temos a oportunidade de conviver e talvez essa seria uma coisa importante desse momento quando há um reconhecimento do Bob Villa que continua cantando continua gravando continua inventando moda ele é o único que ganhou a única pessoa que ganhou agora o Oscar o Grammy o esse Nobel e mais um Tony São todos os freios possíveis imagináveis pelas composições é o grande slam da música isso aí exatamente então vamos dizer eu tenho sempre uma coisa final que eu tinha pensado em dizer para que serve uma pessoa do Bob Villa para a utilidade humana do criador desse tipo ele consegue colocar como os escritores poetas consegue colocar em palavras aquilo que a maior parte das pessoas apenas sente vagamente mas às vezes ela nem sabe o que está sentindo porque nunca as pessoas não sentem e ela ouve uma música o Drummond tem uma um poema dedicado ao Chátre em que ele diz que são pessoas que estão sem entender o que está acontecendo o segredo elas entram se não lendo o filho se não tem quase uma equipe e eles percebem algo que se passa dando lendo que eles não conseguem tudo escrever claro que já que nós estamos aqui numa atividade da sociedade psicanalítica isso pode acontecer na análise da psicoterapia em tratamento e que a gente tenta dar expressão a vastas emoções e sentimentos intercultos os artistas fazem isso espontaneamente e com mais materialidade eu acho que o Bob Dylan se a gente fosse pensar assim a tria sonora dessas últimas gerações foi composta muito pelo Bob Dylan e por outros escritores e quando a gente vê esses movimentos essas coisas que dissessem uma vez os políticos eu vou dizer todos os presidentes americanos possivelmente eram fãs ou citaram o Bob Dylan e o último deles o Obama deu a principal com decoração americana o prêmio a Casa Branca o atual presidente que o João que eu vou me preparo para dizer provavelmente nem sabe quem ele é ou se sabe não entende nada a gente é uma ignorância abissal objetivamente um alfabeto emocional mental que não entende do que está fazendo lá mas uma aula sobre o Bob Dylan talvez pudesse dar um pouco de noção do que é o mundo o que são as pessoas o que são as coisas e eu acho que chama atenção que os grandes presidentes de todos os países são aqueles que tem a capacidade de acolher os artistas reconhecer e premiar por exemplo no governo Kennedy havia concertos na palavra Pablo Casas havia situações ele convocou aquele grande poeta americano Robert Frost para declamar um poema na sua posse no governo Obama aconteceu exatamente a mesma coisa sarau então eu acho que isso é uma reserva de resistência em tempos mais ou menos bárbaros em todos os países eu acho que o Bob Dylan com a sua música com as suas letras com a sua postura ele é uma pessoa assim que nos dá sempre um sentimento de esperança aliás como é o nome daquele escritor que tu comentaste na pele do livro o português aquele aquele livro um livro de capa amarela aqui o rapaz Davi Machado eu achei muito interessante que o comentário do Guarelo que se referiu a importância da esperança eu não sei se eu acho não ok nós estamos vivendo o período que a esperança é necessária a obra do Bob Dylan é uma obra de muita experiência de muita fé na capacidade da qual ele é um museu então a academia aceitou dessa vez ele tinha todas as razões para ganhar o mesmo nobel e de fato talvez ele seja maior do que a academia não é que vai fazer uma diferença na trajetória dele mas eu acho que faz uma diferença no reconhecimento desse tipo de arte da arte cantada de arte de uma representativa e de outro a poesia era dita e cantada e esse aqui é um herdeiro dessa tradução só isso obrigado obrigado por participar do que a gente do que a gente é um herdeiro do que a gente gostou do que a gente tá então vocês vão preparando aí as ideias de vocês assim E, bom, perguntando o que eu falo disso agora, a respeito do treino da academia, talvez eles pudessem ter usado uma imagem que me parece muito mais poderosa do que essa conversa teórica. Diz que quando o Alan Gisler, um grande poeta americano, e talvez os primeiros poetas, que a gente tem com aquela geração, os bíblicos, pensou numa literatura que fosse um pouco mais próxima do povo do que era uma literatura mais acadêmica, disse que quando ele escutou a gravação de a rádio, ele disse que estava ultrapassado. Não no mau sentido, mas alguém que tomou bastão e vai levar isso para um lugar onde um poeta jamais vai chegar. O que é isso? É o cara que liga o rádio e escuta na sua casa uma composição que tem tamanha construção e beleza, que não é que precisa da poesia, mas faça que a poesia possa chegar e ela não chegaria antes disso. E esse acho que foi o erro da academia. O que o povo de uma fase é novo em relação ao passado, nesse sentido, porque é uma coisa que a poesia não tinha e nunca teve no passado, ainda que hoje em dia a gente gosta de pensar isso, tirando o caso do outro, que é o poeta popular, é que a poesia sempre foi uma arte de gabinete para 3% ou 4%, quando muito, da população popular. E a canção popular, com essa qualidade da canção do Dila, que todos os outros compositor, aqui nós também temos os nossos, não valorizamos quando não vivos, isso que faz com que a poesia chegue em lugares que ela não poderia chegar. E às vezes, e é muito comum isso, tem certeza que aconteceu com o Dila, com o Dila e aqui no texto, com o Chico Buar, com o Caetano, com o Gil, quem quer que seja, que é capaz de, de repente, por meio de uma dessas canções, fazer o caminho de volta. e isso que vai ter uma tradição viva, né, quer dizer, a Codada é de Pontes, e a obra de Dila é uma obra o tempo inteiro de Pontes, né. Quando se lê aquele livro de Crônicas, ele tem aquela tradição, a tradição é muito boa, mas as Crônicas, né, o volume 1, a gente nota, quando ele conta a sua juventude, o desespero por encontrar caminhos diferentes. Então, o guia de tudo, né, com os sínteses aos autores que estavam aqui, passando pelos russos e tudo mais. Só queria fazer só. Ótimo. Precisei levantar uma questão, assim, que é a que compare um pouco, né, o recentemente falecido Belchior, né, assim, quem mereceria estar mais na Academia Brasileira de Dentros de Belchior ou Sarney? Bem, tem dúvida. Então, quem é poeta, quem não é? Assim, algumas coisas que eu fui pensando, e eu estava, o Claudio falou assim, ele é um cara que se transformava em metamorfose ambulante, e isso era intencional e consciente. Assim, eu não sei se vocês leram as crônicas autobiográficas dele, ele conta, lá pelas tantas, assim, onde ele foi transformado num ícone, num símbolo, né, de toda uma geração, e ele foi mais famoso dos Beatles, mais popular e mais importante. E ele conta como ele intencionalmente não suportava que ele destruiu a imagem dele, ele foi para uma loja de conveniências, comprou uma garrafa de uísque e jogou assim mesmo, e simulou que estava bêbado, fez o quebra-quebra. Ele conta como ele fez essa simulação para destruir aquela imagem que ele não tolerava e não queria, de representante daquela geração e de protesto, e que ele sentia que encarcerava ele no papel. Então, ele mudou, ele mudou o nome com 19 anos, em homenagem ao poeta de Don Thomas, daí surgiu o Boatila, e as transformações que ele vai descrevendo, e foi, aí ele, bom, ele não queria ser um, né, só um judeu, e ele foi, e depois ele voltou, porque aí quando estava em outro lugar, ele saiu daquele de novo, né, assim, e até a cinebiografia dele, do Scorsese, né, assim, que ele pega vários atores para representar, inclusive mulheres, né, assim, e o título é Não Tô Lá, né, assim, que ilustra bem isso, assim, né, é claro que a gente tem a coisa de fã, né, o que a lista, óbvio, as minhas preferidas não estão na lista, indignadíssimo como fã, né, que é muito fanático, mas, então, One More Cup of Coffee, a minha música preferida dele, né, e Ballad of the Teen Man, ou It's All Right Marmol, do filme, do filme, e que são músicas, aí só para também, polinizar um pouco o Pedro, né, eu acho que tem algumas músicas dele, estava falando do timing, né, da música, e da leitura, né, da diferença, mas tem músicas dele que só apreende, ou lendo, e lendo muito, vagarosamente, ou ouvindo cinco mil vezes, como a gente faz, né, assim, porque ouvir, e algumas vezes, a gente não aprende, são letras extremamente complexas, extremamente complexas, e outra coisa, e outra coisa que eu, Errar the Rain is Gonna Fall, né, é só é uma música, porque é uma música, porque a melodia dela é zero, né, é assim, podia botar uma criança no violão, só isso, né, é uma letra, com um violão fazendo a música, não tem música, né, não tem os culitos, então tem, ali a música é quase, nele doido, e já tem outros, que são ensociados, mas também não falei, é assim, é só, é só, mas acho que, me agradou bastante, que eu, óbvio, disse uma das partes, especialmente para a Arca, e quase todos, exercem aqui, esse acréscimo de humanidade, uma canção, ela é composta, com essa carga voltada para quem escuta, e esse aqui também é grande arte, grande arte, ela transfere para quem absorve essa noção de humanidade, essa noção de que as coisas valem a pena, um poeta polonês, quando deu o prêmio Nobel, um grande poeta do século XX, bem menos conhecido por Dino, infelizmente, Matoszela, quando ele ganhou o prêmio Nobel, ele dizia que a função da poesia, é lembrar que cada coisa, o menor que ela seja, tem um valor, por si, e que o mundo que vivemos, as políticas como elas são feitas, nos fazem lembrar sempre o contrário, como se nada tivesse valor, e ele diz que, a certa medida, as coisas que a política produz, vão poluir, não a atmosfera, assim como a poluição, as falas que a produzem, há uma poluição humana, que a política produz, e diz que a única maneira de resistir a isso, é a poesia, isso não é o que eu acho, que é quando eu paro, e recomponho o meu self, recomponho as minhas coisas, e compreendo um pouco mais o mundo, nem que seja uma compreensão limitada, ao cara que está cantando ali, e a mim, mas, pô, não precisa mais humanidade do que isso, já dois já é uma humanidade, só que, senão eu vou começar a parar aqui, por que a gente está falando, e a gente está falando. Obrigado. Eu vou me atrever a, opinar, sobre o último comentário, que o Rodrigo falou, sobre o que, seriam, assim, as locurações angelicais, assim, no caso dos poetas, que viriam através da névoa, da poluição, de todos os tipos, tanto emocional, como psicológica, cultural, um brito de liberdade, assim, na alma, para ver a verdade, talvez, a transcendência, seria isso? e outra coisa, o senhor falou, sobre a música, uma delas, me lembrava, It's All Right, mas, eu nem sabia, que era do Bob Dylan, essa música, uma delas, era a trilha sonora, daquele filme, Easy Rider, e aparece no filme, que eles estão, é uma cena, que eles estão drogados, assim, aparece, devagando, seria talvez, muitas músicas, do Bob Dylan, ficaram conhecidas, em outras situações, e as pessoas não sabem, como muita gente acha que, é o Knockin' on Heaven's Doors, do Guns N' Roses, atualmente, ou como, a Shall Be Released, agora é o fim do filme, Capitão Fantástico, assim, é cantado, por todo, pelo elenco, então, acontece muito, não é o fim do filme, assim, ele continua a ser citado, e é o poeta mais citado, ou seja, é o que é mais sentido, como traduzindo, são juízes, são presidentes, são em filmes, são, não há, inúmeras situações, assim, é alguém que traduz, as pessoas, e parece, naquela cena, aquele filme, acho que a tentativa, do próprio diretor, do próprio filme, quis dar, uma, uma incorporação, da cena plástica, ao que, talvez, aquela música, se identificasse, seria, uma coisa, no sentido, o filme, eu sempre, uma grande, como um grande romance, um grande poema, ele é, é grande, porque permite, que se veia, de todos modos, cada geração, que chega, pode ver de maneira, como tenho certeza, ao menos aqui, tenho certeza, que muitos mais, aí, fãs do Dylan, certamente, passaram por isso, quer dizer, tudo como, um grande objeto artístico, faz por nós, ao menos, essa dificuldade, de compreensão, do que vivemos, uma canção, traduz, tudo o que passa, por mim, quer dizer, tem uma, se me permitem, um documento pessoal, rápido, é uma canção, do Dylan, chamada, Absoluto de Sweet Marie, é uma música, bem divertida, assim, a letra é, recombraçada, e a tal da Maria, essa nunca aparece, tanto, o pequeno refrão da busca, pergunta, where are you tonight, sweet Marie, e eu lembro, de uma época, que eu namorava, uma certa Maria, também, que nunca aparecia, então, de algum modo, quando voltava a essa canção, não era apenas, digamos assim, o desencontro natural, de nossas vidas, que estava ali, quando a busca, aparece junto, não fica mais fácil, mas, pelo menos, fica, aquela mão que se estende, e diz, olha, você não está sozinho, nessa, essa é a experiência humana, e eu acho, bom, vocês devem pegar isso, certamente, no meu consultório, esse vazio de experiência humana, porque, claro, é o mundo que caminha, em uma direção oposta a isso, prega o super individualismo, não oferece, quaisquer suporte para isso, o único suporte que é para isso, é o outro indivíduo, que já esteve naquele lugar, são muitas as canções, eu também, a lista, eu fecho com todas, e colocaria, mas umas 20 ou 30, e isso não é pouca coisa, reparem, é muito difícil para um artista, e por isso, também concordo com o Cláudio, o tamanho da obra do Dillard, ter resistido tanto tempo, eu não digo nem tanto tempo, em relação aos novos ouvintes, isso também é fundamental, mas eu digo em relação a cada um de nós, eu digo, o que acontece, por exemplo, vou passar um exemplo, o que me acontece, o caso, o Chico Buarque, eu considero ele um grande letrista, mas já foi muito mais para mim, não tem nada a ver com a política, já era antes mesmo disso, já não me dizia o mesmo que dizia, quando eu era mais novo, não tem nada a ver, Caetano dizia menos, e hoje diz mais para mim, por exemplo, dizia lá, só as coisas estão mudando, e isso pode ser o caso para vocês, não é nem melhor que o outro, mas um grande artista, que é o caso também desse, eles conseguem, para a gente mesmo, à medida que nós envelhecemos, eles também, de certa maneira, vão confrontando outras coisas, que nós não percebemos lá, e esse é um mérito, que a gente, por vezes, ah, está ali o Dylan, daí quando morre o Dylan, como foi o cara, do lado da cor, depois, ah, perdeu, ninguém nunca falava nada, porque ela estava ali, a gente, acho que, paparica de menos, muitas vezes, dos grandes, e paparica de mais, dos que valem antes, só uma coisa interessante, o Leonard Cohen, disse que quando ele lançou, uma das primeiras músicas, enfim, foi recebido com um total desdém, a única pessoa, que disse, esse cara aqui, tem um valor extraordinário, foi justamente o Bob Dylan, que deu um enorme apoio, para a carreira dele, e havia entre os dois, uma relação muito curiosa, porque quando saiu, o prêmio Nobel, o Dylan perguntava a opinião do Fleur, quando ele disse, foi o Nobel mais justo, mas aí depois havia uma coisa assim, ele dizia, o Dylan é o maior, ele é o número 1, aí o Dylan respondeu, não, eu sou qualquer número, ele, é o número infinito, eu sou o número posterior, então, eu acho que, essa capacidade de reconhecer a grandeza, entre os artistas, é muito grande, agora, isso que tu contaste, me parece muito interessante, a gente acompanha, cada música, com uma fantasia, essa da Marie, não sei se tu acabasse contendo ou não, eu fiquei torcendo que sim, cada música tem alguma coisa da nossa própria experiência emocional, e ela muda com o tempo, então, a gente ouve essa música e vai fantasando, vai acontecer, já aconteceu, nunca aconteceu, e eu acho que o grande artista, talvez seja aquele, que capta a fantasia coletiva e individual, por isso que esse cara está aqui, e outros, que alguma coisa, diz respeito ao que as pessoas estão sentindo, e não é por acaso, que tanta gente gosta dele, ou de outros do gênero, a antena da raça, o restaurante, o restaurante, a antena da raça, a antena da raça, ele capta, ou sai de cá, está, o momento que está sendo vivido, e uma pessoa que se mantém assim, ao longo de décadas, agora, realmente, vale a pena, me recomendo, que vocês escutem, esse Clip para Tais, são músicas que a gente ouviu a vida toda, cantadas por ele, e ele até tem uma voz boa, ele está acostumado a ouvir aquela voz, oufenha e tal, é uma belíssima, e afinadíssima voz, e tem uma coisa, no site dele, tem uma entrevista que ele deu, há um mês atrás, em que ele entra nos detalhes dessa gravação, como é que foi e tal, como é que é esse negócio, tocando em bandas, tocando, violando, tá, tem uma tremenda, orquestra, 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 maravilha, só faltou dizer, me sentiu, pronto, muito cidadão, né, mas talvez haja aqui alguma coisa, que num certo momento da vida, o artista se aproxima dos clássicos, lê mais os clássicos, entre em contato com a antena da raça, e eu acho que ele aqui, tá igualdade dos clássicos, o Renato Russo fez, né, também, não ficou com isso, o Renato Russo cantou clássicos dos americanos, clássicos dos americanos, Cláudio, boa noite, falando, saindo um pouquinho das obras em si, mais do ponto de vista da personalidade do Bob Dylan, vocês falaram, mais de uma vez, que ele era uma metamorfose ambulante, mas considerando-se a genialidade, tudo o que ele fez, mas do ponto de vista da personalidade, como tu completarias a frase, Bob Dylan não foi receber o prêmio, por quê? Só ele, pode ser o prêmio, olha, eu acho que ele ficou, por incrível que pareça, tão perplexo, tão estarecido, que ele chegou a dizer, quando veio a notícia, e diz no discurso, quando veio a notícia, eu levei um certo tempo para conseguir processar mentalmente, o que ele fez, completamente chocado, e aí, ele, eu, o cara como eu, ganhava esse prêmio, para mim, era equivalente a um dia eu caminhar na lua, ou seja, absolutamente, nunca imaginei o que eu ganhasse, talvez tenha levado um tempo para cair a ficha, e o que ele faria? ele botaria aquelas contas sobre eles, e apareceria lá? Por exemplo, ele foi receber a medalha na Casa Branca, não sei se vocês viram, tem a, tem essa, tem esse filme lá no YouTube, com todos os caras assim, gravatados, ele botou uma coisa, parece uma gravata, de óculos escuros, o que é isso? Era estranho, eu acho que não faz, vamos dizer, para lembrar o que a Azusa, esses traços não fazem parte do seu show, ele é o cara da estrada, é o cara do, do óculos, da música, é o cara da, é o cara que está a tocar com pessoas, então ele não faz parte dessa, vamos dizer, ele não faria, o que se chama, vida literária, ele é uma outra, eu diria que ele não se sentiu à vontade, e não, não, não vejo nenhuma roubência, ele tentou encontrar, um método mais ou menos, compatível, entre ele e os suecos, os suecos, viram estar estrarecidos, primeiro, eles devem ter, devem ter dito, e responder para os outros suecos, como é que aquele grupinho, decidiu por esse homem, tão estranho, não sei qual é a parte política, não sei se eles não têm, uma culpa que jamais será resolvida, por não ter dado, por filho de quatro, tiveram que dar para esse, podia ter dado, por não, mais corre, não, então, não é que nem para ele, dá tempo, dá tempo, ele ainda não morreu, então, eu suponho essas coisas, mas, como nós nunca vamos saber, ele nunca vai dizer, a parte boa é imaginar, eu queria lembrar, eu tenho uma ideia também, a respeito disso, o Bion, que é um psicanalista, bem importante, ele dizia o seguinte, o risco, de um homem afundar, com o peso das medalhas, que ele recebe, ele era muito crítico, a homenagem, a condecorações, falava nesse risco, e o outro analista famoso, o Inicor, ele disse uma vez, numa carta para a Melania, que tinha várias cartas, para colegas dele, da sociedade, que ninguém fazia mais mal, para a criatividade dela, e para a teoria dela, do que aqueles da sociedade britânica, cada vez que ela falava, se levantavam para a paldia, então, acho que esse tipo de pessoas, eles são avessos a essa, não é? pelo risco, que isso representa, dele se transformar, numa entidade, e perder a criatividade, talvez eles serão isso. e tem uma coisa, que ninguém pode dizer, é que essa reação dele, fosse inesperada, porque é o que ele, sempre, sempre foi, sempre, desde a década de 60, em todas as situações, quando ele foi, idolatrado, ele foi lá, e destruiu, a própria imagem, fez o quebra-quebra, simulado, nos shows, ele não fazia bis, interessava, não tinha, ele não falava do público, ele entrava e saia, nessa situação, da medalha com o Obama, se vocês forem ver, o que o Claudio falou, a minha sensação, é que aquela situação, estava queimando ele, ele queria sair dali, o mais rápido possível, assim, eu acho que isso é visível, para ver ele tudo, assim, ele está ali, põe os óculos de escuros, para se proteger um pouco, e ele está, ele só não deixou de ir, como ele deixou no Nobel, porque, era muito contra, toda a biografia dele, o presidente negro, e como o Obama, era assim, ele não ia, então ele foi, foi de óculos de escuros, e o Paulo saiu, alguém mais? O senhor, o senhor, o psicandorista, falou sobre a obra, da tradução, o poeta brasileiro, que traduziu a obra do, do Pílano, falou que, que muitas vezes, a tradução, não se ajusta, talvez, a original, mas, o senhor falou que, o importante, assim, a pessoa, os leitores, lerem o original, para confrontarem, não é? Confrontarem o sentido, verdadeiro, e, original, da palavra, me pareceu que, os fãs, assim, quando, quando estão, lendo a obra, ouvindo a música, muitas mensagens, elas estão, entre as entrelinhas, e, é mais difícil, ainda, captar o sentido, da tradução, e o original, não sei se o senhor concorda comigo, se o senhor concorda, é porque, uma coisa, que a pessoa, imagina que escreveu, a outra coisa, é o que, ao outro, imagina que deu, aí se cria, um campo, não é? Outros, outros analistas famosos, os bairros, falaram do campo, e existe um campo literário, como, os colegas, aqui, o presidente, tiveram um trabalho, sobre o campo, que se cria, entre o leitor, e o escritor, e, na verdade, são múltiplas possibilidades, interpretativas, o que, o que o compositor, ou o escritor escreve, aliás, isso aparece muito bem, naquele, naquele livro, Cidades Invisíveis, né, naquele diálogo, do Kublai Khan, e o Marco Polo, o que um pensava, que estava dizendo, era tal, o que o outro pensava, que estava entendendo, era tal, São múltiplas possibilidades, que nem a biblioteca de Babel, são múltiplas possibilidades, de campos dinâmicos, de interação, agora, alguém, que fica, tanto tempo, criando músicas, que são ouvidas, repetidas, usadas, usadas em filmes, usadas em propaganda, usadas em tal, realmente, você capta, o espírito da casa, são muito poucos, eu estive olhando, por acaso, não, eu fui olhar listas, dos contemplados, por exemplo, da literatura, mesmo, desde 1900, o início do século, a quantidade, de suecos, desconhecidos, é fantástica, a quantidade, dos que ficam, até hoje, é bem menor, este aqui, vai ficar, certo? Patrícia, e depois, a gente, vai encerrar, aqui, o nosso tempo. Eu quero agradecer a vocês, adorei a noite, o tema, e, um pequeno comentário, sobre essa questão, da tradução, é um trabalho, da tradução, de psicanálise, e já é, uma tarefa, desafiadora, mas, traduzir, poesia, e música, eu fico só imaginando, cálice, por exemplo, que tem, um, o sentido, de cálice, né, ao cantar, então, é um, que desafiador, pretender, traduzir isso, em outras línguas, é impossível. Bora, durante muitos anos, fui tradutora, um trabalho, desgraçado, esse trabalho pior, porque, quando se erra, o Lula, olha que imbecil, e quando se acerta, é um acerto solitário, porque ninguém está vendo, o texto original, também, pelo fim. E, reparem que é um problema, que, assim, só para um exemplo, muito simples, né, e, nesse sentido, também, a gente, no caso da música, deu uma vantagem, que, acho que foi, falando, eu moro isso, mais tempo atrás, que a gente, ou, não sei se foi próprio, que a gente pode ouvir a música, sem prestar atenção, aquilo funciona, somoramente. Reparem que, só voltando àquela canção, que eu havia citado, A Simple Piece of Fate, o começo é super direto, qualquer um de nós, o mínimo, inglês, traduziria tranquilamente isso, they sat together in the park, eles sentaram juntos no parque, as the evening sky grew dark, à medida que o dia caía, e a nova, não sei se não faz, dando, reparem que, ao fazer essa tradução, eu perdi duas coisas, um som, do parque, do dark, estão rimando, e tem uma coisa, que não tem como ser ultrapassada, no original, que é, se o uso do verbo grow, cresce mais escuro, a gente consegue pegar isso, mas não tem como usar isso, porque é incompreensível, então, às vezes, os autores, traduzindo, querem fazer um showzinho, assim, vou fazer uma invenção, isso aqui, só que não adianta, a melhor tradução é essa, à medida que a noite caía, ou que o dia terminava, acabou, não tem mais o que fazer, eu tenho que admitir, meu limite como tradutor, esse é o único erro, que eu vejo, se um tradutor, pode acometer, achar que pode, de alguma maneira, colocar as quantidades, significadas, que um texto original possui, eu tenho que aceitar, que a leitura limita, que a escolha limita, depois disso ainda, então, se as duas coisas, forem limitadas, de maneira honesta, elas vão manter, ainda algumas coisas, da complexidade original, no caso, uma canção tem essa dificuldade, que é traduzir, tirar o som, e se for fazer limita, aí é muito graça, porque o problema da rima, é que ela vai criar, relações arbitrárias, e falsas, para produzir mesmo o som, quem sempre tivesse que comprar, um som para parte, talvez na tarde, ia ficar mais ou menos, mas enfim, quando a gente se mete, esse é um outro debate, é um imenso, bom, vamos ter que encerrar, mas eu acho que a nossa vontade, assim, de seguir, muito obrigado, pela presença de todos, especialmente, nosso convidado, claro, e acho que foi um excelente debate, depois a gente pode continuar, o debate infinitamente, nas mesas de bar, e de restaurante, não, o Dila permite isso, obrigado, boa noite. e aí, Obrigado.